Decidi ajudar todo mundo. Meu curso de espanhol, a escada da fluência, que é o meu curso mais caro, eu vou dar para você praticamente de graça. Agora, na Páscoa, por apenas R$ 47,00. O que? R$ 47,00? Isso mesmo, R$ 47,00. Compra antes que acabe. Link na descrição do vídeo. Estoy yendo a la panaderia. Estoy indo na padaria. Estoy yendo a la panaderia. Estoy yendo a la panaderia. Estoy yendo a la panaderia. ¿Qué estás haciendo? O que você está fazendo? O que estás 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 fazendo? 是的 agora estou trabalhando isto e trabalhando a hora estou trabalhando está aí estou trabalhando Muito bem, se você é novo por aqui, me apresento rapidamente. Eu sou Lucho Aguilar, seu professor de espanhol online e este é seu canal Cucina de Espanhol. Aonde estás indo? Aonde você está indo? Aonde estás indo? Aonde estás indo? Aonde estás indo? Aonde estás indo? Mi abuelo está descansando. O meu avô está descansando. Mi abuelo está descansando. Mi abuelo está descansando. Mi abuelo está descansando. Mi abuelo está descansando. Estou buscando mi maleta. Estou procurando minha mala. 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 Aonde estás indo? 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 De onde estás vindo? Diego está estudiando. Diego está estudiando. Diego está estudiando. Eles estão preparando o jantar. Eles estão preparando a cena. 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 Inês está tomando banho. Inês se está banhando. Inês se está banhando. Inês se está banhando. Inês se está banhando. Estou voltando para casa. 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 Andrés me está ajudando. Andrés me está ajudando. Y recuerda que es importante que tú anotes todas y cada una de estas frases en tu cuaderno para que tú puedas practicar más tarde. ¿Me estás escuchando? Estoy intentando ayudarte. 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 Ana está viviendo en el extranjero. Ana está morando en un exterior. Ana está viviendo en el extranjero. 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 Me estoy divertiendo mucho. Me estão me pedindo os documentos. 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 Estão construindo outro edifício. Estão construindo outro prédio. Estão construindo outro edifício. Estão construindo outro edifício. Estão construindo outro edifício. Estão construindo outro edifício. Não posso falar. Estou conduzindo. Não posso falar. Estou dirigindo. Não posso falar. Estou conduzindo. Não posso falar. Estou conduzindo. Não posso falar. Estou conduzindo. Estou conduzindo. Estou conduzindo. Estou conduzindo. O que você está sentindo? Estou conduzindo. Estou conduzindo. Estou tomando os remedios. Você está tomando seus remédios Estás 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 tomando outros remédios? Creo que estás exagerando Acho que você está exagerando Creo que estás exagerando Creo que estás exagerando Creo que estás exagerando Creo que estás exagerando Esa pareja siempre está discutiendo Ese casado está siempre discutiendo Esa pareja siempre está 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 discutiendo Ella está sufriendo mucho Ella está sufriendo mucho Ella está sufriendo mucho Ella está sufriendo mucho Ya están traziendo su pedido 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 Los ladrones están huyendo Los ladrones están huyendo Los ladrones están huyendo Los ladrones están huyendo Ella se está muriendo de envidia Ella se está muriendo de envidia Ella se está muriendo de envidia Ela se está morrendo de envidia Ela se está morrendo de envidia Ela se está morrendo de envidia Juan está falando por telefone O João está falando no telefone Juan está falando por telefone Juan está falando por telefone Juan está hablando por telefone Agora estou trabalhando 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 Muito bem Se você é novo por aqui, me apresento rapidamente Eu sou Lucho Aguilar, seu professor de espanhol online E este é o canal Cucina de Espanhol Aonde estás yendo? Aonde estás yendo? Aonde estás yendo? Aonde estás yendo? Mi abuelo está descansando Mi abuelo está descansando Mi abuelo está descansando Estoy buscando mi abuelo está descansando Estoy buscando mi abuelo está descansando Estoy buscando mi maleta Estoy buscando mi abuelo está descansando Estoy buscando mi abuelo está descansando Diego 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 abuelo está descansando Estou estudiando. Diego está estudiando. Diego está estudiando. Ellos estão preparando a cena. Eles estão preparando o jantar. Eles estão preparando a cena. Eles estão preparando a cena. Eles estão preparando a cena. Inês se está bañando. Inês está tomando baño. Inês se está bañando. Inês se está bañando. Inês se está bañando. Inês está bañando Estoy volvendo a casa Estoy voltando para casa Estoy volviendo a casa Estoy volviendo a casa Estoy volviendo a casa Estoy volviendo a casa Ellos están viendo una película Eles están asistindo un filme Ellos están viendo una película 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 Andrés me está ayudando O André está me ayudando Andrés me está ayudando Andrés me está ayudando Andrés me está ayudando Andrés me está ajudando E lembre-se que é importante que tu anotes todas e cada uma de estas frases em teu quaderno para que tu puedas praticar mais tarde Me estás escutando? Você está me escutando? Me estás escutando? Me estás escutando? Me estás escutando? Me estás escutando? Estoy intentando ayudarte Estou tentando te ajudar Estoy intentando ayudarte Estoy intentando ayudarte Estoy intentando ayudarte Estoy intentando ayudarte Ana está viviendo en el extranjero Ana está morando en el exterior Ana está viviendo en el extranjero 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 Consuelo está planchando la ropa Consuelo está pasando a ropa Consuelo está planchando la 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 ropa Me estoy divirtiendo mucho. Me estoy divirtiendo mucho. Me estoy divirtiendo mucho. Me están pidiendo los documentos. 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 Me están pidiendo otro edificio. Están construyendo otro edificio. Están construyendo otro edificio. Están construyendo otro edificio. Están construyendo otro edificio. No puedo hablar. Estoy conduciendo. 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 ¿Qué estás sintiendo? 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 ¿Estás tomando tus remedios? ¿Estás tomando tus remedios? ¿Vos se está tomando sus remedios? ¿Estás tomando tus remedios? Creo que estás exagerando. 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 Esa pareja siempre está discutiendo. Ese casado está siempre discutiendo. Esa pareja siempre está discutiendo. Esa pareja siempre está discutiendo. Esa pareja sempre está discutindo Esa pareja sempre está discutindo Ela está sofrendo muito 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 Já estão trazendo o seu pedido 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 Os ladrões estão fugindo 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 Ela está fugindo de envidia Ela está fugindo de inveja Ela está fugindo de inveja Ela está fugindo de envidia Ela está fugindo de envidia Ela está fugindo de inveja